Fala pessoal, tudo bem? Esse é o canal Louca de Fome e eu sou a Carol. E a receita de hoje vai ser pimentão recheado. Ah, e antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar, de me seguir no Instagram, me seguir no Facebook. Se fizer a receita, não esquece de marcar a hashtag loucadefome. Vamos lá? Solta a vinheta! Então pessoal, para essa nossa receita de pimentão recheado, eu vou precisar, é claro, de pimentão. Aqui eu estou usando dois pimentões, tá? Pimentão laranja, que eu encontrei aqui na fruteira. E a primeira coisa a se fazer é tirar a tampa do pimentão. Vamos lá! Agora a gente vai tirar as sementes que ficam aqui. Sempre com cuidado para não cortar o pimentão, não quebrar ele. Colocar um pouquinho de azeite de oliva e um pouquinho de sal. Então agora a gente vai levar o pimentão para o forno, tá? Por uns 10 a 15 minutos, 180 graus, para ele dar uma amolecida, uma cozinhadinha. E daqui a pouco mais eu volto para a gente finalizar essa receita. Enquanto o pimentão está cozinhando, eu vou pegar um tomate, vou cortar ao meio, vou retirar as sementes. Eu vou picar o tomate e vou misturar junto com o meu recheio. Para o meu recheio, eu estou utilizando aqui uma carne, uma maminha que eu fiz na panela de pressão, tá? E eu só... Como eu fiz na pressão, ela fica bem macia, você desmancha bem fácil, só com o garfo. Aí eu desfiei bem a carne. E agora eu vou misturar. Ela já está temperada com cebola, com sal, pimenta e outros temperos que eu utilizei para fazer a peça inteira na panela de pressão. Eu estou usando aqui 200 gramas de carne desfiadinha, que eu vou misturar então com um tomate, que eu acabei de picar. Importante lembrar então que a minha carne já está temperada. E eu estou usando essa carne desfiada assim, porque eu já tinha pronto. Então aqui tu pode usar frango desfiado, pode usar carne moída, frango moído, tu pode usar ovo, tu pode usar vegetais, legumes, outros legumes, picadinhos, misturado com um requeijão. Fica a teu critério. Eu estou fazendo com os ingredientes que eu tinha em casa e essa é a proposta. Tu fazer com os ingredientes que tu tem na tua casa, disponíveis, de fácil acesso. Tá bem? Então eu já volto para a gente terminar de montar. Então pessoal, depois de 15 minutos a 180 graus, eles ficaram, os pimentões ficaram assim bem, eles dão uma murchada, tá? Agora então é só rechear. Aqui então a carne. Agora eu vou levar por mais uns 5 a 8 minutos a 180 graus, só para ele derreter esse queijo, esquentar todo o recheio. E daqui a pouco mais eu volto para a gente provar. Então pessoal, olha só, o pimentãozinho ficou pronto. 10 minutos, 180 graus, só derreter o queijo. Olha só. Queijinho derretido. Tá? E agora, vamos servir. Olha, ele vai estar bem recheadinho. Espetacular. O pimentão, depois de assado, ele tem um gostinho adocicado, fica delicioso. Esse pimentão laranja, então, espetacular. O verde é mais amargo, o amarelo e o vermelho são mais doces, depois de assados. Tá aí, mais uma opção saudável, com comida de verdade, com o que tu tem em casa. Se tu não tem a carne, tu pode fazer com frango, tu pode fazer com carne moída, tu pode fazer com ovo, tu pode fazer com legumes, com requeijão. Fica a teu critério, com o que tu tiver à tua disposição. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E, eu vejo vocês na semana que vem. Agora eu vou me despedir, comendo essa delícia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.